Você e ninguém Já nem sei o que é saudade E amanhã seria tarde pro amor que a gente tem Você também tá carente de carinho Dois amantes tão sozinhos precisando de alguém Foi paixão que aconteceu e acabou Foi engano, uma mentira de amor Ah, não pense que por mim você foi mal amada Eu nunca percebi que não sentia nada O amor quando é verdade não pra solidão Ah, desculpe se eu guardei essa paixão comigo De tanto te querer eu socorro e perigo O meu amor não mora no seu coração Foi paixão que aconteceu e acabou Aconteceu e acabou Foi engano, uma mentira de amor Ah, não pense que por mim você foi mal amada Eu nunca percebi que não sentia nada O amor quando é verdade não pra solidão Ah, desculpe se eu guardei essa paixão Ah, desculpe se eu guardei essa paixão comigo De tanto te querer eu socorro e perigo O meu amor não mora no seu coração O meu amor não mora no seu coração Ah, desculpe se eu guardei essa paixão comigo De tanto te querer eu socorro e perigo O meu amor não mora no seu coração